Opa e aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo que a gente vai falar de coisas sérias, jovens, pois é Nesse vídeo a gente vai falar sobre as reis, galera, e como que vai ser a cobertura das reis aqui no canal Bom, pra quem me acompanha já sabe que o canal recentemente tomou um rumo meio que da zoeira, sem limites, menes, seis e cã e tudo mais E obviamente como toda mudança ela passa por uma adaptação, eu tô me adaptando, eu sei que muitos de vocês ainda estão se adaptando Algumas pessoas optaram por não se adaptar, enfim, a gente vai passando por diversas mudanças aí durante o tempo nessa fase de adaptação Mas uma coisa que eu sempre tive aqui, eu faço questão de ter seriedade quando o assunto é realmente sério E como estamos falando de uma DLC, a DLC mais esperada desde que foi anunciado o GTA Então eu acho que neste ponto a gente vai precisar de um pouquinho mais de seriedade para fazer a cobertura desta DLC Além do que, vem com bastante conteúdo pro jogo também, tem algumas séries antigas que vocês vivem pedindo pra eu reviver Tipo, atunando carros ou coisas desse estilo e eu quero realmente colocar elas aqui Bom, então o primeiro ponto que eu preciso falar que é o mais importante é que amanhã aqui no canal a gente vai ter Quer dizer, se o Rockstar não adiar de novo, a gente vai ter uma cobertura bem séria e bem focada na DLC Ou seja, eu vou atunar todos os carros, a gente vai fazer teste de velocidade, a gente vai testar estratégia pro roubo ao banco A gente vai fazer tudo isso que vocês já estão acostumados a ver de DLCs antigas E provavelmente o que te trouxe ao canal, se o seu jogo favorito é o GTA V Mas como vocês já sabem, então eu estou editando muito mais os vídeos, eu estou trabalhando muito mais em cima deles Então também teremos o critério da zoeira Então vai ter um menu ou outro, uma coisinha ou outra, pra não mais contrair também Afinal de contas, esse é um momento de lazer de vocês E por mais que eu saiba que vocês querem ter informações profundas sobre cada uma das novas coisas do GTA Ao mesmo tempo, eu acho que uma diversão e um sorriso no meio do vídeo não vai fazer mal pra ninguém É possível então que até a gente terminar de fazer a cobertura das reichas, algumas séries parem de rolar Não por muito tempo, é coisa de um dia, no máximo dois Na verdade se eu não falasse disso, a maioria de vocês provavelmente nem perceberia Mas é possível que vocês sintam falta de um vídeo ou dois que vocês estavam acostumados a ver diariamente aqui no canal Sem ser o GTA V Então talvez, eu não sei exatamente, mas pode ser que eu não traga exemplo, tá? O celular tocando bem agora, sério? Então pode ser que, por exemplo, eu não traga Policial Patife amanhã por causa Apesar que Policial Patife é uma série bem íngreme de se tocar Até porque eu tô com problemas no jogo, né? De novo bugou, crachou todos os mods Eu não tô conseguindo jogar mais cinco minutos Então eu já limpei o computador, instalei de novo O bug continuou Eu tô nesse longo processo de limpar, instalar e colocar os mods Mas enfim, vamos dizer, se eu fosse, se eu tivesse na sequência aí do Policial Patife Talvez amanhã tivesse uma pausa exatamente por causa dos hacks Vai ter uma pausa porque eu estou instalando o jogo ainda Mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Não se preocupem, o canal não vai ter só GTA Só vai ter um foquinho até a gente cobrir os hacks Até porque, mano, eu tô muito ansioso por esses hacks Quem me acompanha no YouTube sabe que eu já vazei um monte de informação A maioria das vezes até errada Principalmente no que se referia aos hacks Porque sempre a Rockstar adiava Eu sempre corri muito atrás disso Sempre fiquei muito ansioso Eu sempre reclamei muito sobre a Rockstar estar atrasando tanto pra trazer essas hacks Então, vocês devem imaginar que eu realmente estou bem ansioso Mas enfim, esse aqui era só pra ser um aviso rápido mesmo Mas até que um bom dia Vocês podem ver que eu tô com uma cara de sono terrível Até porque eu também acabei de acordar pra fazer esse vídeo aqui E eu fui dar uma pesquisada E eu tava sempre de olho nas hacks Mas eu não achei que momento nenhum a Rockstar apresentou estabilidade o suficiente Pra que eu viesse e apresentasse algo referente a isso ainda Porém, dessa vez eu acho que realmente sai Eu acho que amanhã o dia das hacks O GTA 5 pra PC eu acredito que talvez atrase mais um pouco Mas é assunto mais pra frente Vamos torcer pra que não Porém, as hacks eu acho que já é bem certo Que devem sair amanhã Tem muitos avisos É sempre de terça, né? Que sai os DLCs Se não sair amanhã até a noite Dificilmente eu acho que passa da quarta de manhã Porém, eu acredito que amanhã já estaremos trazendo Se amanhã não tiver saído as hacks Vocês vão ter o conteúdo normal aqui O MTA, tudo normal Mas se sair as hacks aí a gente vai ter um pouquinho de foco Durante um tempo também Durante dois, três dias Pela parte informativa da coisa Ou seja, pra vocês conhecerem os carros, estratégias e coisas do tipo Mas depois disso o canal volta nesse padrão que estamos tendo atualmente Esse é o apoio de todos vocês Que estão apoiando agora com o lado humorístico dos vídeos Algumas pessoas não gostam Eu acredito que é natural isso Mas eu gosto muito de produzir Eu fico muito feliz quando eu upo um vídeo com a Facecam E com aquela edição Eu tô levando cerca de três horas pra editar cada um dos vídeos Então, vocês imaginam que eu tô fazendo cinco vídeos Eu levo três horas Eu tô acordando às sete da manhã A minha rotina fica bem maluca assim Pra colocar esses vídeos nos horários Mas eu tô realmente bem feliz com o resultado Seja pelo especial de aniversário do Max Ou coisa do tipo Eu aprendi a gravar a Facecam separada Num arquivo separado e tal Dá um pouquinho mais de trabalho Mas eu tô realmente bem feliz com o resultado Para as pessoas que gostam de vídeos mais sérios e tudo mais Fiquem tranquilos Porque as séries sérias não pararam ainda no canal Então tem o Dragon Ball Eu preciso terminar o The Order ainda Que eu tô aguado de vontade pra jogar Aliás, The Order é um jogo que dá um trabalho editar Vocês não fazem ideia Mas enfim Essas séries ainda continuam E tem uma pegada mais séria Uma pegada, né? Mais concreta E agora com a entrada da Facecam Muitas vezes eu tenho que ser um pouquinho mais Artístico, digamos assim Não adianta eu pôr a Facecam ali E não interagir com a Facecam, tá ligado? Ficar tipo lá, paradão Então a minha ideia quando eu coloco o Facecam É de fato É interpretar um pouco mais Às vezes, né? É transformar em mais Em mais visual As minhas sensações Não que sejam mentirosas Eu não minto no que eu sinto Vocês veem, por exemplo Você pode ver que o pessoal tá mentiroso Não pelo tom da voz dela, né? E no caso Não é esse o ponto Então minhas emoções são reais Eu fico bravo de verdade Principalmente quando eu fico bravo A minha reação sempre é meio bosta Porque tipo Eu bato a mão na cara E fico tipo Puta, caralho Então Às vezes tem essa parte da brincadeira Da interação com a Kanda Da Comicas Blah Eu tento falar uma palavra difícil Que não existe E é isso que dá nessa hora Então eu tô tentando deixar mais caricato Às vezes, né? Eu tenho que deixar mais caricato Pra Facecam fazer algum sentido Algumas pessoas reclamaram Falaram Nossa, Pati Você tá falando com criança Gente, pelo amor de Deus Totalmente o contrário, né? A zoeira Eu realmente acho que É um elemento a mais É um elemento bem difícil de se fazer, né? Não foi uma técnica muito usada aí Mas eu não perdi o foco do canal Que é informação É crítica E tudo mais E até por isso Já vou aproveitar também E falar Que eu estou pensando em voltar Com os vlogs de notícia, tá? Eu estou há uma semana Pensando como é que eu posso fazer isso Porque eu gosto muito de dar notícias Eu gosto muito de dar opiniões Sobre as coisas E pra que isso aconteça Eu preciso gravar, né? Então eu investi no meu setup Eu não sei qual áudio Que vocês estão escutando Mas eu tô gravando Um áudio separado Num microfone Diferenciado Então eu tenho esse Samsung Que eu tô gravando E eu tenho agora um microfone Canhão em cima da câmera, tá? Então foi muito difícil colocar ele Foi muito difícil instalar ele Foi muito caro E na verdade a ideia é realmente Eu passar por algumas coberturas externas É eu mudar o local dos vlogs de notícias Coisas desse tipo Mas enfim A gente vai testando Estão pra voltar os vlogs de notícia Pra quem sente falta deles Fiquem tranquilos Com foco em tecnologia em geral, né? Eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo Gosto muito de trazer minha opinião Sobre as coisas Eu gosto muito de debater as coisas com você E eu acho que com vocês E os vlogs de notícia Eles me dão muito mais abertura pra isso Do que esse conteúdo Que a gente costuma fazer Ou do gameplay, né? Não tem muito o que discutir Às vezes até tem Tipo qual o melhor time Pokémon Qual a melhor estratégia Pra passar essa alface Mas eu acho que discutir mesmo Pra gente incrementar aí O nosso vocabulário de assuntos E coisas do tipo Eu tô inventando um monte de palavras difíceis Que eu não sei Não tá encaixando bem na frase Mas isso é culpa do sono Não é eu querendo pagar não Mas enfim Então eu pretendo trazer essas coisas Esses debates Essas discussões Porque eu sempre gostei muito Dos comentários Da interação de vocês Muita gente nova Tá chegando no canal E eu vou ter sempre que Ir tirando algumas vezes Algumas mesmas dúvidas E coisas do tipo Mas enfim Eu espero que tenham gostado De mais desse vlog Espero que vocês gostem Da programação do canal Nesta semana Aliás, sai acho que amanhã O Hotline Miami 2 E eu tô muito ansioso Eu vou muito pegar Porque esse jogo é muito foda Eu vou jogar no Hotline Miami 1 Então eu vou pegar o 2 amanhã E eu trago aqui pra vocês Porque é irado Enfim Pessoal, é isso aí Muito obrigado por ter deixado mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando aí o seu joinha O seu favorito Isso me ajuda pra caramba E principalmente o seu comentário A sua sugestão Eu leio tudo Eu levo crítica como construtivo Eu não levo como hater O hater é o cara que vem lá e me xinga E fala que eu sou feio Não, é mentira Nem o cara que fala que eu sou feio É hater Só o cara realmente fala Ah, você é um bosta Você é um filho da puta Mas eu leio todos os comentários E eu sim busco interpretar eles Da melhor maneira Eu não fico bravo Quando vocês criticam Então se você tiver alguma sugestão Fica à vontade para deixar Aí nos campos do comentário Muito obrigado Por ter deixado mais esse vídeo Até aqui Pra te variar Com nossa continência Que agora virou uma parada séria Aqui, moleque Se você assiste o meu vídeo Não faz uma continência rápida E rápida, tá ligado? Tipo, ó Você tá cercado por pessoas E tal Aí você faz um Aí você espera eu falar E vá no que eu falar O vá Aí você já Manda a mão aqui Leu, beleza? Então é um 2, 3 e E Valeu!